Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. A cada chuva forte que atinge a cidade, o cenário é o mesmo. São várias ruas alagadas e muitas dificuldades para pedestres e motoristas. Recentemente, os alunos da escola Patrícia e Veira Rodrigues reclamaram que é impossível transitar na calçada por causa dos diversos pontos de alagamentos, devido às calçadas serem fora do padrão de tamanho e em péssimas condições. A Secretaria de Obras do município de TAPES, ao ser informada pela direção da escola sobre o problema, fez o preenchimento da calçada com o Saibro, para corrigir o desnível e amenizar os problemas causados pela chuva. A Secretaria de Obras do município de TAPES, ao ser informada pela direção da escola sobre o problema,